Oiê, tudo bom? Começando mais um vlog, entendeu? E esse vlog tá começando tarde, sempre começa com bom dia Hoje não é bom dia, não, agora já é boa noite Então agora já são seis e meia da tarde, eu tô aqui ó, gravando E aí eu vou pra escola, então agora eu tenho que correr Porque eu tô muito atrasado pra escola, vocês não tão entendendo E eu ainda tô aqui ó, tipo, ufa, tudo bom E eu vou pra uma festa do pijama, só que primeiro eu vou pra escola E depois da aula a gente vai pra festa de pijama, porque é as pessoas da escola mesmo, entendeu? Então é isso, não é bem uma festa do pijama A gente vai comer, conversar e dormir É basicamente isso, ok? Mas então tá bom, vamos lá ver o que vai rolar desse Paranauê Vamos correr, porque eu tenho que ir pra escola, socorro! Gente, eu aproveitei que tava atrasado pra escola e eu pensei Eu vou pra segunda aula mesmo Aí a mulher mandou uma foto de um bolo que ela fez Ela sempre fica inventando esse Paranauê Aí eu pensei, não, cara, eu tenho que passar a comer esse bolo Olha isso daqui, cara, é aquele, como é o nome disso? Vulcão de leite ninho E eu peguei um pedaço, mas tipo, eu tava na dieta até agora, tava bonitinho Mas merece, né gente? Eu começo a semana, então tô aprendendo ainda a ser fitness Gente, ó Tá muito, 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 muito bom Aí eu vou pegar a receita pra ensinar lá no canal principal Certo, tá muito bom Estou na escola, não estou gravando nada Porque eu já tive duas provas E eu não sabia nada e nenhuma, como sempre E fui levar livros agora Eu tô triste, me achou com vermelho em quimio Em físico Eu tô me divertindo Eu tô no celular Desculpa, barraco, barraco 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 Tudo bom? Gente, esse aqui é a Ana, tudo bom? Acho que vai estar na casa dela Hoje a festa é lá A festa A festa Só vai ter comida Gordo Não é foto Não é foto, meu A gente não É ver isso Agora eu tô feliz Vou te dar esse lugar de trabalho Acho que tem que estar aqui Mariana Mariana não veio, né? Entrega pra Mariana Engraçado, olha Juliana Júlia Vocês estão tudo aparecendo no meu canal de vlog Júlia Júlia Eu acho Espera Eu tô pagando formatura, gente Então eu tenho que passar dinheiro Eu tava vindo aqui em casa E aí minha mãe me encontrou na rua E aí eu vim pegar as coquinhas E agora a gente tá indo encontrar todo mundo de novo, né mãe? É Super animados Vamos lá, gente Ele mostrou essa festa Não 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 Não, gente E aí Super Não, ninguém tá animado Obrigado Morre então Não, meu anjo Me ajuda Eu te ajudar Ela é morta de fome, gente Você não tá entendendo Ela é magra de ruim Come mesmo Engorda um pouquinho Pega um pouquinho das minhas banhas Não, você tá bom Tchau Eu não vou comer Eu não vou comer, gente Porque eu trouxe meu Whey na minha garrafinha e tal Ué? Perde Eu trouxe meu Whey na minha garrafinha e tal assim Não como essas coisas, desculpa Não, pior é que é verdade Verdade Até eu desligar a câmera Comida 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 O que você preparou para o menu de hoje, meninas? Pizza Não fui eu, né? Então não sei o que é E depois batata E depois fundi E depois Escrevi uma passarinha melanesa E depois Mais alguma coisa É verdade É verdade Ai que delícia Toma todos os pratos Toma todos os pratos Por favor, moça Me sirva Pode deixar Dá risão, Léo Hã? Ele colocou esse Vai matar Ele vai ganhar um outfit Ele vai ganhar o ombro cozido Deus me livre Gente Nós temos uma amiga Que ela não veia E ai eu mandei um áudio para ela Falei isso Falei o sonso Falei o sonso Realmente Eu mandei isso Jéssica, você não sabe o que aconteceu A gente tava tentando Tava subindo para a igreja da Ana E tentava saltar a gente E comia E ai o Ren Tava no hospital E ai eu acho que ela ficou preocupadinha Então agora eu vou mandar mais um áudio Porque eu sou muito ator Né gente Ninguém Todo mundo tentou e não conseguiram Eu mandei Eu vou sair de perto senão ela se correndo Eu não consigo Ela foi espancada E agora Bosta Enviou bosta Enviou E agora Ela tá em estado grave A gente não sabe o que vai acontecer A gente tá aqui Foi mais de uma hora que a gente tá esperando E não falou nada Olha só gente Ela tá respondendo Não é de sério meu Deus Tá louco não sei o que Vamos ver A família dela chegou aqui agora E a gente já tá se acalmando As coisas vão se resolver Os médicos falaram Ainda tem chanta Nossa pode ficar Enfim Vai vai As coisas vão se resolver Vem pra cá jessica A gente precisa de você A Welyn tá bem Graças a Deus Gente olha só que coitadinha Ela falou ai meu Deus Eu não consigo sair de casa agora A gente vai botar mais pressão Falar que ela é uma péssima amiga Vamos lá pro quentinho Ela falou Sabe como ela tá Nossa jessica A Welyn vai ficar muito triste Saber que você não se importa com ela Você é uma péssima amiga Não precisa mais falar com a gente Ela não interessa como que ela tá Tadinha A gente mudou uma foto de hospital E gente Tudo isso Essa é uma brincadeira Não levem muito a sério Porque ela sempre fica zoando a gente Sim Nossa eu não tenho culpa Eu também teria também Eu também Lógico que me pode Se eu puder Ai que dito Que dito Padinha é nada Ai que dito Oi 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 Alô Oi Ai meu Deus Jéssica Jéssica Fala alto que não dá pra ouvir Jéssica 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 você não tem como vir pra cá A gente precisa de mais amigos Passa alguma coisa no Facebook ou no Instagram com a hashtag Força Wedding por favor O 3G tá ruim A educação tinha caído Jéssica Posta no Instagram com a hashtag Trolata Jéssica Dá um oi pro vídeo Desculpa amiga A gente te ama E eu tô bem tá Dá um oi pro vídeo desgraça Tá chorando? A gente essa foi a nossa trollagem Só que a ligação dela tava péssima no final Mas enfim Ela caiu Bem feito Gente eu quero vir morar aqui Vem com vida toda hora 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 Tudo suja Estão muito sujos gente Vem com banho E a gente vai jogar agora eu nunca Com vinagre Gente Eu preciso selar nossa amizade Eu preciso peidar Tá louco Por que pariu Imagina isso Por que pariu 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 Pai Pein Tudo bom Até passou vontade de peidar Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Já tô çok 죽 one Clique em gostei aqui embaixo, se gostou, se inscreve no canal E me segue lá no Instagram, no Stories Que lá tem você de coisa legal Às 7 da manhã eu acordo com o teatro, vou gravar no Stories Enfim, gente, brilho Tchau, até o próximo vlog, fui!